Olá pessoas que estão iguais, eu já estou aqui para jogar amor doce, bom, essa porcaria de jogo, é, vou sair e dizer para vocês, eu estou no episódio 4, no episódio que o cachorro sumiu, então vamos começar. Só vi, comozinho sumiu, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui as vossas pessoas. Deixa eu ver, você ainda está trabalhando no seu clube? Estou não, estou, não terminei ainda. Só de raiva. Gente, se vocês verem o tanto de pontos que eu tenho no meu lobeômetro com o Nathaniel, vocês vão falar que daqui a pouco eu vou estar beijando o Nathaniel, porque meus pontos de ação com o Nathaniel, meus pontos de enrover o mito com o Nathaniel, estão muito altos. Ai, não tem, Cachinha. Eu queria te falar da Índia. Então, gente, eu vou fazer a voz de Zafo de Oixar para fazer eu e vai me formar para poder fazer os personagens. Está muito legal, gente. Vamos começar. Eu queria te falar da Índia. Isso mesmo, fala da Índia. Ela sem vergonha lá. Eu? Ela ainda está te causando problema? Agora não, mas eu tentei falar da atitude dela com o Nathaniel e ele nem quis saber de nada. Agora não, agora não, mas eu não aguento mais aquela garota. Eu não sei o que eu, que eu, eu não sei o que fazer. Agora não, mas ela me perturba toda hora, assim que me vê. Gente... Vou colocar na opção lá. Ora, ora, Nath é tão cego pelo amor fraternal que ele nem se dá conta de que ela é uma verdadeira peixe. O que eu posso dizer além disso? Você também concorda comigo? Eu vou tentar falar com ele de novo um dia desses. Mas você sabia que eu não queria sair com você? Gente... Não sei o que eu vou falar. Ela colocou na opção A. Então, então tente se está com vontade. Não é da minha conta. Ela colocou na opção A. E se o seu bendito do cachorro sumiu, cadê o cachorro? O caminho não foca. Não tem aqui ninguém no brembo. Lá vem a tal da Iris, a menina inútil Que conversa comigo, sendo que nada do que ela fala Do meu interesse Então, gente Eu tô no clube de jardinagem E o nome da minha personagem é Queten 2001 Se vocês quiserem ir lá, olhem lá Dá uma visitinha Porque eu vou sair aqui do jogo pra mostrar uma coisa pra vocês Então, gente Vocês vão querer surtar Essa história, mas Parece criança Então, gente Eu só tenho a Iris Screta Do canal Estranho John Do meu Minha lista de amigas Então Se vocês quiserem me adicionar Podem me adicionar É que eu tenho 2001 Se esse é um episódio em que o cachorro some Cadê o cachorro, gente? Então, gente Jogar o jogamor do osso E o computador É uma tragédia na minha opinião Então, eu prefiro Jogar pelo celular Que é melhor Por mais que eu não participe dos eventos E das flechinhas lá E a peruca E esses negócios Roupa Eu Eu prefiro jogar pelo celular É melhor Porque eu não sei como jogar essa porcaria Sem perder a conta no jogo Então, eu jogo pelo celular Que é melhor O que você está fazendo aqui de novo? Eu preciso ir no meu clube Isso é isso Gente Olha meus pontos Com o cachiel Olha isso Colocou até uma música triste Gente Essa música aqui É É do jogo Não é da Não é que eu estou colocando aqui não, tá? Do jogo Caixinha Para Caramba Caraca Tem ninguém no No clube de jardinagem Caixinha Caramba O que eu tenho que fazer mesmo? Vamos lá Encontre eles Ah Comprar semente Deixa eu ver Não tem Não tem nada aqui Comprar semente Não tem Só tem esse véio louco aqui Caramba Mano Mano Eu não sei o que eu faço nessa porquera aqui Eu não sei o que eu faço Eu não sei por onde é que eu tenho que andar Meu povo bonito Minha querida Tietchan Tietchan Eu não sei o que poderei te dar hoje Isso Espero que goste Tietchan É Gente Colocar a música Que linda O piercing de umbigo Gente Que merda é essa? Deixa eu ver essa merda Da porcaria Estou aqui no meu closet E agora nós vamos ver A bendita da porcaria Do piercing de umbigo De que as Minha gente do céu Vai ser Filha da mãe Lá no quinto do caramba A minha filha Não vai usar piercing de umbigo Nem que seja morta Eu vou tirar toda essa roupa Pra poder Pra poder Colocar na minha filha Não é isso Tá certo Eu vou Desculpa aí gente Se eu quero ver essa merda Desculpa gente Eu também Gripal Vai ser Vai ser ruim Assim lá da cheira Eu não tô Conseguindo ver Essa merda Direito Mas Que seja Eu não vou deixar Com que minha filha Use essa roupa E eu aqui sonhando Que poderia dar Um piercing de umbigo Pra minha filha Eu aqui pensando Que eu poderia Usar piercing Um dia da minha vida Mas eu não vou usar piercing Senão minha mãe mata Não Minha filha Não vai Ser rapariga não Desculpa gente Mas minha boneca Não pode Ficar usando Essas merdas aí Como é que vai Conquistar Caxiel Nathaniel Com essas merdas aí Usando Eu não posso Deixar Eu sou um Sempre que eu tenho Que fazer Nesse jogo Calçadinhas Camiseta Bom gente Eu vou me vestir Aqui Porque se não Eu gasto Metade do tempo Do meu jogo Pronto pessoal Pronto pessoal Gente Demorei quase um ano Pra me vestir Aqui Ah Vou mudar De canta De canta Achei Pode me seguir Caramba Tô parecendo Esse superador Vamos sair daqui Ah Eu tinha que falar Com o guri Achei 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 o que Nem lembro mais Isso Me mata De susto Caramba Isso Eu vou cuidar Das plantas Agora mesmo Eu te deixo Tranquilo Então Eu te deixo Tranquilo Então Por que Tu coloquei Essa música Gente Tá bom E agora Isso Ele abandona Tô triste Me desprezou Você não terminou Ainda Estou com problema Eu perdi Meu branco Ela vai se catar Meu cara Então Eu não vou procurar Não Eu não vou procurar Os meus poucos Já são São muito sagrados Eu tô com 10 Se conhece Vai Se catar Eu não quero Procurar Essa merda De bloco De nota Vai se catar Meu filho Vai se catar Eu te expliquei Que eu não quero Procurar Meu Que eu não quero Procurar Meu branco De nota Ele falou De que eu conheço A escola Melhor Que ele Tá bom Vamos Com essa merda Se essa merda Acabar Esses pontos De ação Essas merdas De pontos de ação Acabar Eu Achei Vai Vai se catar Pronto Achei Essa merda Aqui Achei Olha essa merda Aqui Olha essa merda Aqui Olha essa merda Aqui Olha pessoal Olha essa merda Tá bom Mas vamos pegar Essa pucaria Meus pontos de ação Acabou Bom pessoal do youtube Lamento da informação Só que meus pontos de ação Acabou Então se vocês Então eu vou Daqui em dias Eu vou Postar de novo Comprar outras roupas Ah Fala nisso As roupas Eu não mostrei as roupas Para vocês Bom Não tem mais pontos de ação Mas pelo menos Eu consegui pegar Aquela Dumpr De bloco de nota Do Jade Do Jade Sei lá Quando eu não tomei E quando eu tiver Mais pontos de ação Suficiente Para poder ficar Andando perto Com a feita Uma retardada Mental Eu volto a gravar E sei lá E a gente vai continuar Já que eu to sem ponto de ação E eu vou ter que Arranjar outra maneira De continuar com esse vídeo Então eu vou mostrar Minhas roupas Tá bom Vou mostrar para vocês Bom pessoal Aqui são minhas Elange É isso Uma branca Uma azul Uma preta Uma verde Essa daqui Que eu ganhei No jogo do natal Que eu coloquei O anel E ganhei Mas tem que jogar Direito O jogo Para poder ganhar Essas roupas As minhas Meias E minhas Porainas Cês daqui Também ganhando Espeção de natal Meus saltos Meus sapatos É Ixi Maria Ixi Maria Minhas calças Meus shorts Também Vai no fim Minhas camisetas Meus vestidos Minhas blusas Meus acessórios Meus chapéus E acessórios de cabeça Aqui Aqui Gente Meus acessórios E chapéus Tiarinha Meus colares Minhas bolsas E aí Bom pessoal do YouTube Espero que tenham gostado Do vídeo Tchau E até a próxima Mãe 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 Mãe